Agora, você vai falar sobre ela. Foi. Under a 4ª redrope, minha segunda ação e a red. Come on, here, my fat. Agora, você não deixa as mãos, você vai até estar lá. Aqui. Out side, a bar, seu cabeça, por favor. Está ficando direto. Foi. Aqui, está com ela. Out. Aqui está com ela. O que está com ela? Aqui está com ela. Levanta para a linha. Não vai ser, tipo, o... Ah! Como se dá? Como se dá para a linha. Quando estamos ou se dá para o lateral? É uma coisa boa. É uma coisa boa. Então, já estou falando aqui. Não tem que chegar aqui na rua. Conhece-me aqui. Está ligado, né? Está ligado. Está tudo bem. Está tudo bem. Ele está todo bem. Ok? Está pronto? Está pronto? Estou pronto? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.